Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaça Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaça Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaça Eu tô sendo solteiro forçado 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 Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaça É o TF do Pizzer Apaixona o coração Chama Um pouco do Nordeste O Canal dos Paredores E eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô pra poder te dar um beijão Sei que sou um menino favelado Não tenho um dostão furado Sua mãe não vai curtir E vida de bandido eu não quero E de cantor espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Eu tomo na balada o fã com o molequeiro Posso forrar o cheiro de dinheiro Aqueles que vem a desacreditar Faço uma cota agora que é colar Na balada o fã com o molequeiro Posso forrar o cheiro de dinheiro Aqueles que vem a desacreditar Faço uma cota agora que é colar Faço uma cota agora que é colar E a sua família vai me aplaudir E essa família vai me aplaudir Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô pra poder te dar um beijão Sei que sou um menino favelado Eu tenho um tostão furado Sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero Eu te canto, eu espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Doitamos na balada, o funk molequeiro Posso forrar o cheiro de dinheiro Aqueles que vem a desacreditar Faço uma cota agora que eu vou lá Na balada, o funk molequeiro Posso forrar o cheiro de dinheiro Aqueles que vem a desacreditar Faço uma cota agora que eu vou lá Faço uma cota agora que eu vou lá E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir É o F do Pizeiro O F do Pizeiro O F do Nordeste O Canal dos Paredores E já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Fecha comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo e não quero perder tempo à toa E mesmo você tentando continuar a brigar Me dá um sorriso e não consegue me evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar E que você pô da toda inveja Vem reconciliar com seu maloca na favela nossos caminhos se emendam Deixe outras ideais lá junto tá É que nada vai nos separar E que você pô da toda inveja Vem reconciliar com seu maloca na favela Nossos caminhos se emendam Deixe outras ideais lá junto tá Deixe trabalhar junto tá E já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Fecha comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo e não quero perder tempo à toa E mesmo você tentando continuar a brigar Me dá um sorriso e não consegue evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar e que se foda toda a inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Nossos caminhos se emendam, desde outras ideias junto tá É que nada vai nos separar e que se foda toda a inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Nossos caminhos se emendam, desde outras ideias junto tá Deixa trazida ela junto tá Chama pra apaixonar os corações F do piseiro Menino diferencial Chama Conheci uma mina no humor Qual foi o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Qual foi o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu É o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu 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 Apaixonei nessa moça Apaixonei nessa moça Como que eu explico agora pros cara da boca Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Qual foi o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu 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 Apaixono eu